Silenciosa, casa vazia Mormaço, quase meio-dia A morena deitona, rede e balança Casa deserta, olhos fechando Quase dormindo, cochilando A morena deitona, rede e balança Eu vou Eu vou Baiana de Gugã, com lata preguiçosa Apanhou na cozinha a maçã Outro silenciosa Lançou distante um olhar profundo Nada acontece nesse mundo A morena deitona, rede e balança Eu vou Eu vou Baiana de Gugã, com lata preguiçosa A morena deitona A morena deitona, rede e balança Eu vou 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 Eu vou